A paz do Senhor Jesus! Dentro de cinco minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. A paz do Senhor Jesus! 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 Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor O dinheiro somente agradecer a Ti Hoje nada quero Te pedir Recebe o meu amor Minha gratidão Estou aqui, Tu Só Tu me conheces Quero se ver de mais e mais Estou aqui, Tu Só Tu me conheces Quero se ver de mais e mais Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Pela fé eu vou seguro em Tuas mãos Pela fé alcançarei a salvação Mostra a minha direção Estou aqui, Tu Só Tu me conheces Quero se ver de mais e mais Pela fé alcançarei a salvação A Salva é-me, Senhor Amém. Eu saúdo todos os que nos assistem agora com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo através do canal 126, canal gratuito via satélite, para você que tem o sistema RO da Embratel na sua casa. Estamos transmitindo também pelo canal da Sky Livre, canal 85 na Sky Livre, que é uma alternativa a esse sistema da Embratel. E também pelo nosso canal no YouTube, canal da Igreja Cristamaranata no YouTube e através da Rádio Maraim, estamos transmitindo para você agora o culto da terça-feira. E nós sabemos que esse culto é um culto doutrinário e dentro dele nós temos o Conversas Bíblicas que você passa a assistir daqui a pouquinho. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, depois vamos cantar um louvor e daí você passará a assistir ao Conversas Bíblicas. Eu convido aqueles que puderem a estarem de pé para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando pedimos, Senhor, a Tua bênção, o perdão pelos nossos pecados, o acesso, Pai, à Tua presença, a condição de estarmos diante de Ti, de ouvirmos a Tua voz e alcançarmos o Teu ensino nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem estar à vontade, podem se sentar. E nós vamos agora dar sequência com um louvor. Na volta do louvor, você já fica com o pastor Amadeu Loureiro na condução do Conversas Bíblicas dessa noite. O que é o pastor Amadeu Loureiro, você já fica com o pastor Amadeu Loureiro. O que é o pastor Amadeu Loureiro, você já fica com o pastor Amadeu Loureiro. Amém. Amém. Dome, minha reina e amor. Em Ti espero, em Ti confio. Deixe bem minha salvação. Dome o pão, monte de amor. Esse pão és tu, Jesus. Tua paz é o meu alimento. Dá-me de Ti, Senhor. Tua paz é o meu alimento. 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 Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco no canal 126 TV aberta, ou no canal 85 da Sky, aqueles que também nos acompanham pelo YouTube, nós vamos hoje dar continuidade ao assunto da semana passada, falando sobre a Palavra. E nós estamos aqui novamente com os pastores, pastor Fábio. Paz o Senhor a todos, irmãos. Pastor Alexandre Brasil. Paz o Senhor, paz o Senhor a todos. Pastor Fábio, já falamos uma vez passada, o responsável pelo nosso Instituto, pastor Alexandre, um dos nossos conselheiros. Eu vou começar, nós terminamos o encontro passado, só para dar uma recapitulada, nós falamos na vez passada sobre conhecer a Palavra, ler a Palavra, a necessidade que o irmão tem de ler a Palavra, no momento que tiver, ler a Palavra, as pessoas leem, gostam tanto dos livros. Conhecer a Palavra, isso falou conhecer a letra, claro, nós temos que conhecer a letra para ter condição, como o pastor Alexandre Brasil falou, de ir além da letra. Então, para ir além da letra, tem que conhecer a letra. Então, a necessidade de ler a Palavra, a Palavra é rica, ela traz muito benefício, e até pessoas que foram alfabetizadas pela Palavra. Então, hoje nós falamos sobre a necessidade de ir além da letra. E aí eu quero começar com o pastor Fábio. Amém. Nós vamos ler um texto aqui, está em 2 Coríntios, já conhecido dos irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, os versos 5 e 6, que diz assim, Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vive e fica. É um texto já conhecido, né? E a gente observa, se a gente observar pelo lado racional, pelo lado da razão, né? Paulo, que escreve aqui, ele está dizendo que a nossa capacidade vem de Deus. Paulo que tinha uma capacidade extraordinária, né? Falava algumas línguas, tinha um conhecimento das Escrituras, educado ali aos pés de Gamaliel, mas ele entendeu, pelo Espírito, uma coisa, né? Que a riqueza da palavra e a operação que Deus haveria de realizar ali após o Pentecostes seria algo diferente. Não estava ligado à letra, não estava ligado à lei, era um novo tempo que o Senhor Jesus estabeleceu, era uma nova ordem e essa nova ordem estava ligada a uma grande operação do Espírito Santo. E a igreja nasce exatamente dessa forma. Ela nasce com essa operação, porque foi no Pentecostes, prometido pelo Senhor Jesus, que todos foram batizados com o Espírito Santo e as grandes operações iniciaram. Então, ele diz aqui, olha, nossa capacidade não é nada, nós não temos, estamos capazes de pensar em alguma coisa, mas o Senhor nos fez capazes de ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Você falou, da vez passada, você terminou falando sobre quarta e quinta medida. Aliás, quarta e quinta medida é uma frase que nós criamos. A frase é nossa, mas o sentido não, o sentido é bíblico. Veja, quando nós falamos quarta medida, nós estamos usando uma linguagem didática para mostrar a você, meu irmão. Ah, mas quarta e quinta medida não está na Bíblia. Sim, não está. Mas nós estamos usando uma linguagem didática para dizer a você o que é razão e o que é além da razão. Porque a quarta medida são as quartas medidas do universo. Largura, profundidade, altura e tempo, que é a quarta. Teria alguma coisa além disso? Então, o que está além disso? Vamos usar uma palavra que todo mundo usa, transcende. Então, o que transcende? Aquilo que está além da razão. Então, a quarta medida é razão e a quinta é aquilo que transcende, vai além da razão. Então, o pastor Fábio terminou a semana passada falando sobre esse lado. A palavra viva, ela transcende. A palavra viva, ela transcende. E aquilo, a gente observa, só fazendo um parênteses, Amadeu, que em toda a jornada da igreja, toda a oposição foi contra a palavra. Porque, primeiro, eles quiseram matar. A igreja, o tempo de Esmirna ali, era matar porque era o testemunho da palavra. A estrutura já estava estabelecida, as cartas. Depois ela é escondida, no tempo da igreja imperial e medieval. Depois ela é secularizada, foi o que nós colocamos. Ou seja, o que é a palavra? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que significa isso? Palavra secularizada. Então, é muito fácil nós usarmos aquilo que nós já temos falado, o pastor Amadeu aqui colocou muito bem. É colocar a palavra dentro do limite humano. O que Paulo está dizendo assim, olha, no limite humano nós não somos capazes de coisa alguma. A nossa capacidade vem de Deus. O limite humano é a quarta medida. Altura, lagoa, profundidade e tempo. Agora, quando a operação do Espírito acontece, aí ela transcende. Aí nós alcançamos o propósito do Senhor, aquilo que ela tem para nos falar, para nos dirigir. Amadeu lembrou aí do texto em Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Para o caminho. É, o que é importante agora da palavra. Primeiro vamos ver o poder da palavra, né? O poder da palavra de Deus é um negócio extraordinário. É impressionante, é impressionante. Primeiro o seguinte, na Bíblia, quando chegamos no Gênesis, ele diz o seguinte, e disse Deus, haja luz. Imagina o seguinte, não existia nada. Nada tinha sido criado. Nada, nada, não existia nada, nada. Mas a voz de Deus é tão poderosa, tão poderosa, quando ele falou, haja luz, o nada estremeceu. O que eu faço agora, o nada? Agora, meu amigo, a luz vai aparecer. Porque o poder da palavra fez com que do nada a luz surgisse. Então, quando se fala de quinta medida, aquilo lá, nós falamos de algo que o homem não vai explicar nunca. Ele só alcança pelo Espírito Santo, pela fé. Porque é o seguinte, se essa palavra aqui, do nada, fez tudo, aquilo que a Virgêidão te fala lá na expressão, quando o homem fala sobre as teorias da quarta medida, aquilo que foi, ele parte daquilo que foi criado, daquilo que já foi feito. Então, ele tem um ponto de partida. Meu ponto de partida é se o mundo está feito, o universo foi criado, então ele vai criar as teorias dele. Já na palavra de Deus, não. É o zero, é o nada. Do nada, ele faz tudo. Então, é o poder da palavra de Deus. Então, esse poder extraordinário é que nos traz vida. É algo tão extraordinário, não tem como você... Às vezes, você vê a dimensão disso de maravilhoso que é. Então, essa mesma palavra, essa mesma palavra que fez tudo, ela sustenta os mundos, que o texto fala. Pela palavra, os mundos foram criados. Mas não só isso. O mundo é sustentado por essa palavra. Essa mesma palavra que criou, é ela que sustenta. A garantia que o mundo, o universo, está funcionando, rodando aí, é essa mesma palavra. Aí, as leis da física estão submissas a essa palavra. Porque, por essa palavra, o verbo passou sob as águas. Por essa palavra, o verbo que foi morto ressurgiu, o que na razão não existe, ele faz. O cego viu, o coxo andou, o mar se abriu, as coisas se fizeram, a tempestade se acalmou. Tudo isso pelo poder da palavra. Então, é esta palavra que é vida. A palavra viva em nós. Ou seja, não apenas a palavra da vida, mas é a que traz vida, a que transcende, que vai muito além daquilo que é razão. Vai muito além daquilo que pode alcançar pelo raciocínio dele. Mas, agora, ele vai viver uma experiência de uma palavra, quando você vê o texto, a vida que está contida nele. E essa palavra é extraordinária. É interessante que a palavra, como o Alexandre colocou, a palavra da vida, ela foi secularizada, porque a razão, ela entrou para, como se diz assim, para colocar o homem de acordo com a palavra. Exemplo. Todo mundo fala de filosofia, a gente sempre diz que ninguém é contra a filosofia. Mas, filosoficamente, você explica tudo. Até os fenômenos sobrenaturais, se for o caso. Os mistérios e tal, porque você vai entrar pelo lado da metafísica e tal. Então, é nessa linha que a palavra se tornou secularizada. E a secularização da palavra destruiu o evangelho. Então, você vê hoje a crise que existe hoje, por exemplo, na Europa, o desaparecimento do jovem da igreja. Você vê a situação também nos Estados Unidos. Então, tudo isso é pela palavra secularizada. Quer dizer, o homem colocou a razão de tal maneira para interpretar a Bíblia, do ponto de vista teológico, filosófico, que a fé desapareceu. É interessante, Amadeu, colocando essa questão, porque a situação, foi citada aí a questão das igrejas, os jovens aparecendo, porque o próprio cristianismo, esse cristianismo, ele alijou o Espírito Santo, ele tirou a essência do evangelho, que é o Senhor Jesus, que é o mistério, e esse mistério só pode ser revelado pela ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está presente, nós vamos ficar com a palavra na letra. É aquilo que Paulo fala. De nós mesmos, nós não somos capazes de nada. Nós vamos entender o quê? Nós vamos caminhar, caminhar para a morte. E pronto, está tudo certo. Paulo, quando fala nesse momento, ele fala para esse momento que nós estamos vivendo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim, olha, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. As pessoas estão vivendo assim, pode conhecer até a palavra, a letra, mas estão morrendo, morrendo na letra, porque o Espírito não está operando. É quando a palavra é secularizada, então ela traz isso para o século dele, o século nosso, para a nossa vida secular, aquilo que é o nosso tendimento da quarta medida. Então, tudo, o homem só aceita aquilo que ele racionalmente possa entender. Aí você racionalmente, você pode dizer assim, eu posso racionalmente entender que Jesus foi um homem que falou coisas boas, você vai fazer isso, fazer bondade, fazer isso, isso é fácil dele entender. Então, quando ele seculariza, ele fala, não, o Evangelho está aqui, aquele que não quiser que faça você, não faça as outras também. É tudo aquilo que é de moral, estrutural, que o homem possa compreender realmente dentro daquilo que é racional, ele aceita. Mas quando entra na vida, aí só pelo autor da vida, só ele para a gente poder entender. Olha só, nós hoje falamos em momento do breve. Nós falamos em momento do breve. Quando nós falamos momento do breve, esse momento do breve está na palavra. Aí você pergunta, sim, mas por que nem todo mundo está atento a esse momento do breve? Como você falou, porque você só pode entrar no tempo profético da palavra se o Espírito Santo te levar. Aí você sai, você vai além da inspiração, você entra naquilo que é a revelação. Então, a palavra revelada, você entra na palavra viva. Então, a palavra viva, ela não foi, ela é. Ela está. É o verbo, o verbo descrito na palavra. Aquilo que a gente fala do mistério. A gente está no mistério. Quando lá, alguma coisa mais misteriosa é o arrebatamento da igreja. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos serão arrebatados. Quando ele fala mistério, está dizendo para quem? Está dizendo para a igreja, para nós, para o fiel. Não está dizendo para o mundo. O mundo não alcança o mistério. A igreja alcança o mistério. Para nós que estamos aqui, para muitos que estão nos acompanhando. Você tem para você alguma dúvida que a igreja vai ser arrebatada? Nenhuma. Você tem alguma dúvida que seus pecados foram perdoados? Nenhuma. Você tem dúvida que Deus preparou um lugar no céu para você? Não, não tem nenhuma. Para mim, eu falo isso na maior tranquilidade com você. Que horas são agora? Que dia é hoje? Que dia vai ser amanhã? Para a gente não faz diferença nenhuma. Mas como que a gente alcança isso? Para aquilo que é a vida que está contida na palavra. Não é de outra forma. Nós alcançamos e cremos. Isso nos traz uma paz, uma tranquilidade por aquilo que o Espírito Santo coloca em nós. Esta vida, esta palavra viva. Essa palavra que nos traz vida interior. Daquilo que explode em nós de bênçãos. A palavra da vida diz assim. Eu sou o caminho. Na palavra viva, você anda no caminho. Não é nisso. Quer dizer, ela... Há um aspecto muito interessante, uma definição que o Espírito Santo deu. A igreja é mestra quando discerne pela palavra, na operação do Espírito Santo, o tempo que ela está vivendo. Exato. E o que é importante para nós é que quando as últimas palavras do Senhor Jesus foi que a igreja ensinasse e anunciasse esse evangelho que havia sido colocado. Então, para a igreja ensinar, ou seja, para ela ser mestra, para ela ensinar, ela tem que ir para a palavra e tem que haver uma operação do Espírito Santo, para ela entender o momento e pregar aquilo que está dentro do momento, anunciar aquilo que está dentro do momento. O tempo do breve é esse momento que nós estamos discernindo por conta das profecias, por conta daquilo que o Espírito Santo tem falado. E a dificuldade grande é essa, você faz a secularização da palavra, quando Jesus falou com os discípulos, guardais dos fermentos fariseus. E diz, será que nós esquecemos de trazer comida, não sei o quê? Quer dizer, é tão difícil às vezes para entender aquilo, senão Jesus não perdeu, deixa eu te explicar. Jesus chega a pegar na mão e assim que o Espírito Santo faz conosco. Ele falou, meu céu, você não está entendendo, eu não vou te pegar na mão, vou te explicar o que é isso aqui. Vai aos pés do Senhor que vai te revelar os mistérios da palavra. Porque quando vem o fermento, nós vemos lá na parada do fermento. Então, para o homem, é fácil para ele ser enganado pelo fermento, porque ele vai ser seduzido por aquilo ali. A carta aos hebreus diz assim, a palavra é viva e eficaz. Então, a palavra viva, ela é eficaz. Eu já disse isso outras vezes. Por exemplo, eficaz, quer dizer, ela atinge o objetivo certo. Cumpre o propósito. Cumpre o propósito. Mas a palavra viva. Então, por exemplo, quando você hoje vai para uma mensagem, o texto está ali, é uma inspiração. Mas você não se baseou intelectualmente, academicamente, para falar naquele texto. Mas você foi buscar para aquele momento ali, para aquele momento, para o que estava no passado. Exemplo, exemplo. Jesus, quando abre a palavra lá, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele disse assim, hoje, essa palavra se cumpriu. Então, por exemplo, isso é bom para o irmão entender. Quando nós, com a responsabilidade de entregar uma mensagem, vamos aos pés do Senhor, para que o Senhor nos direcione, quando você entrega a palavra, ela foi escrita lá atrás, há dois mil anos, mais, mas naquele momento ela é viva. Então, a palavra da vida está aqui, mas quando o Espírito Santo opera naquela hora, ela fica viva. Então, é o andar. É por isso que você abre a palavra e Deus fala. E nesse texto que você citou, Hebreus 4, 12, ela é mais penetrante, ou seja, ela dá a profundidade de penetração, é mais penetrante que o espalho de dois gumes e penetra até a alma e espírito juntas e medulas. Exatamente, ela separa tudo. Ela separa alma e espírito, quer dizer, os gregos achavam que a alma é o lado humano e o espírito é aquilo que vinha de Deus. Então, a carta aos hebreus, que é uma carta aos judeus, separa o que é espiritual daquilo que é racional. Não é o que ele está dizendo isso? E isso só acontece, Fábio, se a palavra for viva. O grande problema hoje, Alexandre, a crise, eu ouvi um dia um pregador dizendo que a crise da fé hoje, do mundo, do desaparecimento, da queda do cristianismo, fechamento de igrejas na Europa, um cidadão falou aí, que é a falta de se levar as pessoas a lerem, os filhos, os pais a lerem a Bíblia. E não é só isso, o problema não é esse. O problema é você pegar a Bíblia e começar a raciocinar em cima da Bíblia. Então, você cria conceitos em cima da Bíblia, filosóficos e tudo mais, aí você se perde. É nisso que é a secularização da palavra. É que no momento que você dá lugar para a razão, você afasta a fé. Então, quando você quer entender, quando se faz tentar entender a Bíblia racionalmente, teologicamente, você vai entrar num campo totalmente racional, que chega o momento que ele entra em conflito com a fé, porque a fé entra em conflito com a razão, porque ela não se compatibiliza. Quando você tenta alguns fenômenos que são relativos à fé, você não vai entrar pela razão jamais. Você vai crer pela fé. Então, pela fé, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Você tem outro elemento para provar, não sei a fé, que os mundos foram criados pela palavra de Deus? Eu não tenho. Agora, quando o homem quer entender isso, não, vou provar pela razão que esse texto está certo aí dentro da miséria, que é justamente a secularização, porque ele quer, ele pode até dizer, não, a Bíblia tem razão, porque isso, isso, eu não preciso disso para dizer que a Bíblia tem razão. Eu sei que ela tem razão porque ela é viva e nós vivemos a experiência da palavra viva. Não é porque alguém racionalmente não explicou porque ela está certa. O exemplo claro disso é o livro de Cantares, não é? Vai entender Cantares pela razão. Você morre, você adoece. Não, o grande problema hoje do cristianismo em si é que ele nem olha para o livro de Cantares, porque ele não enxerga. Então, mas por que está ali na Bíblia? Então, se ele é um livro que você diz que ele não, por que Deus não permitiu que ele saísse dali? Por que ninguém conseguiu remover o livro dali? É um segredo, não é? Porque, bom, se esse livro é tão contestado, se ele não tem nada de espiritual e tal, mas por que então... Vários já disseram isso. Vários já disseram isso. O Lutero teve uma dificuldade com o livro de Cantares. Na verdade, na tradição que eu vi, eles não falavam coisa boa do livro de Cantares, não. Não vale nem a pena pronunciar aqui. Mas ali tinha um segredo, não é? É aí que está, viu, irmãos? Aí é que está aquilo que nós estamos concluindo nesses dois cultos dessa semana. A palavra da vida, nós temos que conhecer. Essa aqui, ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Mas para nós, não basta só conhecer a palavra da vida. Nós temos que ir além da letra. Quando nós vamos além da letra, nós vamos entender os segredos que estão aqui, os mistérios que estão aqui, aquilo que está revelado. Como, por exemplo, o livro de Cantares. Você vê Jesus no Velho Testamento de uma forma riquíssima. Maravilhíssima. Maravilhíssima. Maravilhoso. Só para me dizer uma experiência que eu tive uma vez aí. Sim, às vezes você vem na palavra, às vezes você medita no texto e o senhor te revela. Mas uma vez o senhor me mostrou, assim, graciosamente, o senhor fazer força, assim, fazer nada, 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 nada. Eu pedi, eu queria um texto na palavra para poder, uma mensagem. A hora que eu abri o texto, assim, a hora que eu li, bati o olho no texto, parece que saiu um, parece que era até o Fábio digitalizando. Lá saiu aquele monte de informação a respeito do texto que eu fiquei impressionado. Eu não gastei raciocínio, eu não gastei nem meditação, eu simplesmente abri a palavra e veio tudo, tudo, assim, de graça, de graça para mim, assim. É uma coisa extraordinária. Eu fiquei maravilhado, porque eu fui o primeiro a receber a bênção. Porque então você viu o seguinte, onde é que você tirou isso? Onde é que você raciocinou isso? Não, isso aqui vem de graça para mim. E há uma coisa, Amadeu, que o pastor Jesus te falou, e a gente está testificando isso aí, o poder da operação da palavra nessa hora que nós estamos vivendo. E eu estava pensando nisso, e tem um texto, lá de Filadélfia, né? O João, quando escreve uma carta a Filadélfia, diz assim, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, daqueles que habitam sobre a terra, que é o momento que nós estamos vivendo. É onde a palavra tem o seu valor, onde não só o conhecimento dela, porque pode chegar uma hora que nós não vamos ter nem a condição de abrir e de ter a palavra, mas ela precisa estar guardada no nosso coração. E o poder dela vai ser, e como sempre está sendo, pela ação do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto, essa segunda parte, só ratificando tudo o que foi dito, mostrando a necessidade para os irmãos ler a palavra, conhecer a palavra, aquilo que o pastor Alexandre falou, conhecer a palavra mesmo na letra, você vai ler, porque você, para ir além da letra, você precisa conhecer a letra, né? Mas o importante é você ir além da letra. Então, nós falamos aqui, e nós temos repetido isso mostrando por que que nós falamos, por que que nós usamos a expressão palavra da vida, que é a que está escrita aqui direitinho, né? E por que a palavra viva? Então, a palavra que está aqui, ela é viva quando ela acontece na hora, no momento, é aquela operação. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, mas a palavra viva é andar no caminho, é quando ela se revela a cada dia a nós. Então, é isso que foi para nós tratarmos esses dois programas. Amém. Pastor Fábio. Amém. Uma bênção participar com os companheiros aqui, eu despeço todos com a paz do Senhor. Pastor Alexandre, grande conhecedor, pastor Alexandre. Grande conhecedor, na infância ele ganhava prêmios, citando a Bíblia e o conhecimento da Bíblia. Senhor, obrigado, não tinha alternativa, tinha que... A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, irmãos, até a próxima. Existem segredos na Tua Palavra Que só Teu Espírito pode revelar Ensino de vida, de felicidade Caminho de luz que Jesus, Senhor, nos dá É livro selado, um mistério guardado Que um homem sem Deus não pode alcançar É livro aberto, glória o descoberto Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Nós tivemos aqui a aula que foi trazida, na verdade, uma conversa em formato de live, de podcast, que é o Conversas Bíblicas e que nos agrega muito no conhecimento daquilo que é a doutrina, aquilo que a Palavra do Senhor nos dirige. Nós vamos agora colocar diante do Senhor o nosso culto com uma oração. Convido você a se posicionar para nós orarmos agora ao Senhor e pedirmos que a bênção dele e o ensino dele permaneça no nosso coração. Vamos orar. Senhor, pedimos que Tu abençoes agora cada servo Teu, cada serva, cada pessoa que acompanhou o Senhor esse momento, que viveu essa experiência, que aprendeu de Ti. Senhor, que vive esta Tua obra. Pedimos que Tu abençoes, que despeças, Senhor, desse momento em paz. Mas continue com cada um de nós a nos abençoar, Senhor, a estar ao nosso lado. É a oração que fazemos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Está encerrada essa transmissão. Queremos lembrar do número 0800, está na tela, 0800-707-376. Esse número é para assistência espiritual. Às vezes você já ouviu, já ouviu esse número, algumas vezes já transmitimos aqui, e eventualmente nunca precisou de ligar, nunca passou por um momento em que precisasse de uma oração. Pode ser que você tenha sentido isso, ou você pode ter uma assistência na sua igreja, muito próxima, o pastor está sempre ao seu lado. Isso é uma bênção. Mas certamente há pessoas que você conhece e que não conhecem isso, não conhecem esse projeto e precisam desta bênção. Então, compartilhe esse número com pessoas que você sabe que estão precisando, parentes, amigos, colegas de trabalho, que estão em um momento de luta, de aflição. Passa esse número para eles. Você liga nesse número e você vai receber uma bênção. Está bom? Está aí o QR Code. Se você quiser, pode apontar a câmera do seu celular para ele. Já salva esse número na sua agenda e já compartilha com todos aqueles que precisam. Também, se você precisa ligar e você está nos assistindo no exterior, está aqui o número do WhatsApp. É a mesma coisa, a mesma assistência. Você vai ligar pelo WhatsApp, vai ser atendido. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Temos sempre pessoas de plantão ali para atender você, para orar pela sua vida, para transmitir uma palavra de Deus para você. e sempre ressaltamos, sem pedir nada em troca, nem oferta, nem contribuição, e nem vamos tentar vender nada, nem livro, nem nada para você. É de graça mesmo. Lance mão desse recurso que é uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Está bom? Você recebeu uma bênção? Teve uma experiência no culto de hoje, no Conversas Bíblicas? Está aqui o QR Code. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e mande para nós a experiência que você viveu. Amém? Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A CIDADE NO BRASIL